graça e paz seja bem-vindo a este canal me chamo Marcos Lopes você está no canal espada triunfante no dia de hoje vamos explorar um assunto extremamente controvertido muitas pessoas são a favor e outros são contra existe duas linhas de pensamento sobre essa questão mas estaremos tratando um pouco sobre este assunto tão interessante que é sobre a psicologia e a teologia bem gostaria de inicialmente ler na palavra de Deus em segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16 que diz sobre a santa e gloriosa palavra de Deus inerrante infalível diz assim a palavra do nosso Deus segundo Timóteo 13 16 toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar para redarguir para corrigir para instruir em justiça então a palavra de Deus ela é inspirada por Deus inerrante e ela é proveitosa para todos os assuntos para ser explorados todas as necessidades humanas ela trata desses assuntos que envolvem o coração humano mas quando nós estamos falando em teologia e psicologia nós devemos admitir que existe uma desconfiança histórica e uma hostilidade inata entre a psicologia e a teologia ela ocorre porque cada um uma dessas vertentes né ela reclama né é em seu assunto a legitimidade certo da daquilo que é uma compreensão uma compreensão do ser humano então a a instrução é imperialista da abordagem psicoterapêutica ela dentro do cristianismo tem tentado minimizar é e redefinir né a supremacia da palavra de Deus no meio dos cristãos é em nenhum lugar é seu efeito tem sido mais instrutivo e dramático do que na administração da palavra com relação ao aconselhamento é por mais de um século eh escolas especializadas e seminários eh tiveram eh preparando né estiveram preparando eh milhares e milhares de jovens para a a a a o o trabalho ministerial ok mas eh pouco se tem falado sobre o o conselheiro pastoral né que o pastor ele tem que ser um conselheiro porque em todas as eras o homem viveu as suas crises mas precisamente no século vinte no vinte e um no século vinte e um o homem tem sido atacado por diversas por diversas crises né que não existiam praticamente ali no século dezoito mas é lógico que eh o ser humano ele é o mesmo ser humano desde da dos primeiros séculos da da igreja cristã mas os problemas têm se intensificado eh eu conheço hoje eh pastores até que abandonaram suas igrejas por estarem também passando os problemas né eh de ordem psicológica né e e outros também não aguentando a carga que é dirigir uma igreja no século vinte e um acabaram eh abandonando os seus rebanhos mas o que ocorre é o seguinte eh o aconselhamento pastoral infelizmente tem sido negligenciado infelizmente tem sido negligenciado e até pastores também precisam de aconselhamento pastoral mas é algo que tem sido deixado de lado então por mais de um século escolas então elas elas se especializam em seminários também infelizmente na chamada psicologia psicologia cristã se essa pode ser chamada assim então esta preparação com frequência assumia os dogmas de algum reformado psicológico ou psicoterapeuta ou pior elas ensinavam variado o menu acadêmico de métodos e teorias psicológicas eh da qual o pastor poderia lançar não conforme achasse mais conveniente eh alguma das correntes psicológicas mais influentes e atuais eh nas escolas teológicas de graduação eh incluíram a psicanálise de Sigmund Freud né a psicologia analítica de Jung e o aconselhamento psicológico eh de de Rogers né a a psicologia fisiológica né ela do do liberal eh teólogo que virou psicólogo eh Leite e a psicologia também existencial de Soren Cirque Barque então eh pastores eh preparados sobre influência eh dessas escolas psicológicas influenciaram toda uma geração né de membros na sua igreja levando-os a pensar e e agir de acordo com a terapia do yoga por exemplo em vez de se pautarem pela orientação do evangelho de Jesus Cristo até a intenção eh das escrituras ela foi substituída por uma hermenêutica psicológica né que oprimiu eh a terminologia bíblica com interpretações psicoterapêuticas né então vemos então a bíblia ela praticamente ela ela tem sido substituída pela psicologia né e foi redefinida por ela muitos psicólogos eh ou psiquiatras de nossos dias eh reclamam seguir exclusivamente essas antigas escolas psicológicas né isso enfatiza o fato de que a psicologia é um fluxo né de teorias em constante mutação estando longe de ser uma ciência madura as teorias psicológicas estão com frequentes sendo substituídas por outras teorias psicológicas né então eh no espírito de inovacionismo né alemão a psicologia acadêmica busca a qualquer preço outras percepções é freando o seu ímpeto inovador né é apenas ante o relativismo pós-moderno existe uma uma pessoa né um psicólogo praticamente deixa eu ver o nome dele aqui é Sigmund então ele expressa praticamente a sua frustração com a psicologia quando ele escreve o seguinte a ideia de que a psicologia eh assim como as ciências naturais nas quais ela é formada eh cumulativa e progressiva simplesmente não é sustentada pela história de fato o difícil conhecimento conquistado por uma geração anterior sintomaticamente elimina as teorias produzidas pela última. Por toda a história da psicologia como ciência, o difícil conhecimento de que ela tem oferecido a coletividade acadêmica tem sido sistematicamente negativa. Entretanto, os cristãos, eles continuam sendo ensinados, as essências da psicologia, tanto de forma explícita quanto implicitamente, né? Nos sermões, nas lições de escola dominical, nos encontros de casais, em livros de autoajuda, em programas de rádio e em treinamentos missionários e nas universidades cristãs, infelizmente, nos cursos de teologia. É interessante que eu fiz praticamente duas semanas de JPMC, seminário da igreja presbiteriana e lá tinha uma matéria que era psicologia. entretanto, eu esperava de que a psicologia, ou mesmo a psicologia cristã, ela fosse abordada biblicamente, mas eu estava vendo ali naquela primeira semana uma abordagem positiva à psicologia. Achei bastante estranho, não pude explorar mais o assunto, apenas algumas perguntas que eu trouxe ali à professora, mas não deu para a gente explorar, até porque eram duas semanas, não dava para a gente fazer uma análise concreta. Mas, perceba que, se seminários conservadores, como JMC, por exemplo, já estão dizendo aos seus alunos de que não há problema, se praticar a psicologia cristã, então, a gente percebe que, realmente, ela se alastrou mesmo em todos os departamentos da igreja cristã. Bem, no próximo vídeo, eu vou continuar esse assunto tão pertinente e ficamos no próximo vídeo sobre como é que podemos encarar a questão da psicologia e a Bíblia, né? Existe psicologia na Bíblia, podemos usar a psicologia, a psicologia cristã, ela é saudável, né? Enfim, são assuntos extremamente pertinentes. Queridos, até o próximo vídeo, fique na paz, Deus abençoe grandemente. Amém.